Olá, sou a Glaucia Felicia, sou gerente de marketing do Grupo World Comics. O Grupo World Comics é detentor e importador das marcas Joico, Revlon Professional, Euro Socap e a Mediterrânea, que é a nossa marca própria de fabricação nacional. A Mediterrânea, junto com o Grupo World Comics, traz como lançamento para a Beauty Fair 2015 Mediplex e Perfect Control. São dois lançamentos que a empresa vem pesquisando há muito tempo e a gente trouxe como inovação para a Beauty Mediplex. É um protetor para os cabelos nos processos de coloração e descoloração. Então, é um produto super útil para os cabeleireiros que vai permitir que os processos químicos e de descoloração sejam feitos sem danificar os cios. E Perfect Control é a nossa escova progressiva sem formol, totalmente sem formol. Então, é um produto que a gente vem estudando há bastante tempo e tenho a honra de apresentar aqui na Beauty Fair para todos vocês que é um produto que não vai fazer mal nem para o cliente, para o consumidor final e nem para o cabeleireiro profissional que está aplicando o produto. Os cabelos ficam super macios, lisos ou apenas com uma redução de volume sem causar nenhum tipo de mal para a saúde.